Música 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 Galera, é o seguinte, desligar aqui Cheguei aqui na sobre-roda, galera E vou fritar bacon pra galera Já armei as coisas aqui, tá ligado? E eu acho que vai dar boa Só botar azeite Ah, eu lembrei, eu preciso de uma coisa Uma espumadeira, mano Agora vai dar boa Botar as coisas aqui, galera Vamos fritar, eu vou primeiro falar Se eles querem, tenho certeza que eles não tomaram café ainda Aqui é só botar azeite Botar azeite, botar esse bacon aqui E vai dar boa, tá ligado? Vou deixar escondido aqui pra eles não verem E eu preciso achar uma Cambuca pra botar Ah, eu posso botar na sacola, né, galera E botar aqui dentro da sacola, vai dar boa Ô, quem tão comendo aí hoje? E aí, como que tá? Que que tão comendo aí hoje? Nada, não Tão te esperando, né? Tem nada de comida de café hoje, pô Não Bem sábado Tem nada mesmo Olha a nossa sacolinha ali Cadê os pastel? Tem nada? Puta que pariu Tão nessa, viagem Tão numa ruim Tá, olha só, vou fritar bacon pra vocês E levar a porçãozinha assim, ó Então tá Sério mesmo, vocês querem? Não, trouxe fogareiro, já armei tudo ali fora Oh E vou fritar agora Claro, mano Fechou Botar uma barraquinha pra vender Pode ser Tem problema Tá, vocês querem? Querem, querem, querem Bacon Bacon Tem que ter uma panela, uma bacia pra botar as coisas dentro Ou bota numa sacola Bota dentro do motor Tá, pode ser Ah, precisava de óleo também Talvez óleo de motor nada Pra fritar Dá? Não, eu trouxe azeite ali Pô, será que não é um pedaço no cachorro? Espera aí Espera aí que eu vou fazer pra vocês Não, relaxa, vai ficar top Vou preparar Vou preparar e vai ficar top Eu acho que o pessoal não tomou café ainda Eu acho não, né? Tenho certeza Então vamos ligar aqui o fogareiro Ligou Mano, vou preparar o bagulho Ô Juliana, já tomou café ou não? Ainda não, né? Pô, aí sim, né? Olha só O fogareiro novo, olha aí Pô, eu levarei esse lá pra casa pra mim Tá não, mano, vou fritar bacon pra galera Vou fritar bacon Bacon Daí eu precisava de uma bacia pra botar, tu tem? Tem uma cambuca de botar peça dentro, pode ser aí? Ah, pode, né? Não tem problema Ou senão bota aqui na sacola, ó Porque vai ser esse bacon aqui, olha assim, ó Isso aqui é bacon puro, né? É bacon legal, fala Eu falo que é pastilha, mas não é Não, mano, não tem ovo Ah lá, eles comem bacon e ovo De manhã cedo, né? Esse dia eu fiz ovo Eu ensinei o esqueleto Mas é que eu tô aprendendo a fazer as receitas E como é muita gente, senão ia sair muito ovo, né? Saiu lá ele com muito ovo Eu vou preparar aqui Acho que vai dar boa Galera, esperar esquentar o óleo Só um pouquinho já tá bom Precisa botar muito também E botar aqui Ó, galera, daí eu boto Dentro dessa sacola aqui, ó Acho que vai dar boa Mano, olha o que que eu invento, velho O que que é isso aqui? Ó, galera Isso aqui é um baconzinho O bagulho tá muito duro Esperar esquentar aqui, ó A banha Mano, eu só sei que Bota isso aqui lá E o bagulho frita, tá ligado? Tipo muito assim A panela tem que ficar assim, ó A panela tem que ficar assim Pra não coisar Vamos deixar uma ali pra ver Vai dar boa, velho Tá fritando, galera Tá fritando Vai dar boa Vai fritar rapidão, mano Ó, o bagulho se transformando já Ih, deu boa Ó, já tem que tirar Vai ter que tirar já Vai precisar de uma bacia Onde que eu vou botar? Ô, mas é muito pequeno, viado Tu diz Ah, tu botou até papel gênico Ó, agora tu É uma mini bacia É uma mini bacia, cara Claro É de peça É de botar peça de moto Tá, de botar peça Eu vou botar um monte agora Tu vai ver, olha só Olha isso Posso comer isso aqui? Já quer comer, né? Pode não Olha aí É rapidão, viado Ó Olha aí Nossa Meu Deus do céu, viado Que gostou Eu não falei que vai ser pequeno A bacia Tô comendo já? Ô, tô fritando Tô fritando Tô fritando bacon, viado Não falei que ia ter café hoje Ah, daí sim, né? Pô, eu tomo café ainda não, né? Vamos tomar café Precisa... Ô, olha aí Tô fritando, mano E aí? Tudo certo? Ô, mano, bacon Eu tô... Tem que achar mais bacia, né? Claro, pô Não tem lá Ó Entendeu, mano? Tá saindo baconzinho aqui na hora, ó Pega aí, experimenta O bagulho tá bom Tem que botar sal, olha aí É prontinho É prontinho Tudo isso Tá bom Só não pode queimar, né, mano? Ou vocês querem mais pretinho? Ah, não Tá bom Vou levá-la pra galera Tem que achar uma bacia maior, mano Ô, visto como eu tô ligado Comprei o fogareiro novo Meu, cara, olha só o tanto disso Mano do céu, meu Vou lá servir pra rapaziada Agora queimou, mano Queimou, viado Vai queimar, mano Vai queimar Vou desligar aqui a banha Aqui, mano Nossa, tem muito, cara Tem muito, mano Tem muito, mano Quero experimentar Buscasse uma caixinha, Juliano Vou levar lá pra galera Ficou bom ou não? Ficou gostoso, cara Tu diz Eu vou experimentar um Podia se inscrever no Masterchef, né? O que tu acha? Lá fazer com o Joca Joca é bom mesmo, hein? Imagina, imagina tu Vou pegar aqui, ó Hum Hum O Firmadinho não é tão bom, não Hum, não é bom? Tudo isso Eu gosto mais desse aqui, ó Hum Eu vou levar lá pra todo mundo Muito bom Ô Pega aí, ó Hã? Beicon, viagem, ó Ô Aqui, ó Piazão Ah, tá trabalhando, né? Ó Dá na boca, né? Dá na boca, né? Dá na boca, né? Dá na boca, né? Ih, lá ele, pai, ó Casual Que? Ô, mano Não vai babar em todos os bagulhos aí Ó Ficou bom, né? Hum Não importa Dá uma nota aí Tá estragaram a rampa Nota 10 Nota 10 Ô, torte Será que tem que ser nossa cozinha aí mesmo? Qual é, pô? Tem que dar uma levantadinha pra lá Ó Acho que ele botar sal Ou não? Ei Não, tá bom Tá bom Eu acho que ele botar sal, mano Tu disse que não Então assim Que que deu Meu, vai cagar aí, viado É louco Ô, aqui, ó Me dá uma boca aí, Tiago Esse branquinho A minha lente, safado Ah, branquinho Ô, seu porra Não bota mais, meu Ô, cabelão Ô, cabelão Ô Não falei que ia fazer o cabelão pra nós Passa louco Hum Ô, cabelo Se eu falo Vai e bota Segura, mano Segura, mano Vai sim, mentor Ó Pode ir comendo aí Eu vou lá avitar, mano O que que quer fazer, cara? Galera, pessoal Curti pra caramba Baconzitos, mano Sei lá o que que é isso Vai ficar top Ô, quer? Pega um aqui, viado Ô, mas não tá muito quente, hein? Não, pode comer aqui Tá top, viado Tu fez com amor e carinho, cara Imagina se não Cuidado que tem uns Que tem umas gordurinhas, né? Mas, ô, tá bom, hein? Já comeu esse Isso aqui é bacon puro, viado Pô, nunca comi, cara Tô te falando Como é que tu faz aí? Ó, é só pegar isso aqui Bota ali na banha Olha a rapidez que é Olha ali Ô, tá louco Nossa senhora Nossa senhora Já era, pai, ó Meu Deus do céu Vou ando olho por tudo já Se o Bado acordar Vai me matar com essa sujeirada aqui Vai Vou chamar os guris pra comer lá Vou chamar os guris Tá não, ele já tem uma cambuca lá Eu vou levar lá pra eles Já Já, tu? Eles não te ofereceram? Eles não me ofereceram, cara Bah, esse cru aí não é muito bom Já provou Já? Tá? Vou deixar aí, né? Senão a revolta não vem Come, come É tipo uma massa, né? É tipo um sei lá o que que é isso, velho Tá mais a última remessa E daí eu vou levar lá pra ele Já era Caiu Caiu no chão, ó Vou botar ali ninguém Vai saber qual é Ó, deixa dela, velho Olha aí O que tu achou, Juliano? Gostou? Que ritmo de faça junina ali? Estamos aí Cadê o vinho? Cadê o pinhão? Oi, ia ser top, né? Fazendo um quentão na sobre-rodas Olha aí Pena que tá uma sujeirada, né? O Bada tá dormindo Hoje ele não briga comigo se ele vê o negócio Você tem que fazer um prático especial só pra ele Vamos fazer a revisão da mini-moto aí de graça Claro, né? Claro, porque, pô Tô fazendo um cafezão, né? É, não é de graça, né? É troca, troca É isso que eu digo, é Ó, agora olha ali, ó Juliano Vai monte, quer ver, ó Que loucura Que loucura, né? Que loucura, né, viado? Aham Tô caindo ali, ó Ô, Bada Não bota ali dentro, ninguém vai saber qual é Já era Ô, top, né? Curtiu? Gostou? Gostei, cara É muito gostoso O pessoal comeu tudo já ou não? Tem mais lá Tô comendo Claro, né, pô Nesse friozinho Vendo uma... Nossa, uma televisão E ô, Juliano Que que eu ia te falar O resto da conta, mano Essa semana eu pago, tá ligado? Se der certo Se entrar uma grana Deu boa, velho Terminei Ó Gostei bem Tá, tu já comeu? Não, mas ô Se tivesse um salzinho agora Eu matava a pau, né, velho Hum Tá bom o bagulho Ó Chegou mais uma remessa novinho, ó Isso aí Boa Aí sim, né Sabe o que bagulho é bom tá? Segura o bagulho aí Que tu quer Toma o chão Não, não, não Toma o chão com isso aqui, ó Sai fora, mano Ô Meu Deus do céu, velho Que que existe Tá louco Pô, faltou o sal, né? Gostaram do café? Falei pro Juliano Falei pro Juliano Falei pra lá Falei pra lá Falei pro café Aprovou Arrumou meu motorizado lá, então Arruma, pô O que é isso, cabelo? Vem, que é pra hoje? O que tá falando aí, Grito? Que? Arrumou minha moto Dez reais Dá uma boquinha do pleite Dá uma boquinha do pleite Então não vai comer chips Dez reais Não fez pra nós? Falta nada Um abraço aqui E agora? Olha, tá funcionando isso aí Ai, não para ali Cuidado aí, turma Nada certo na cabeça do cara Fica bem longe, turma Ah, é tipo bagulho O que é que você vai fazer isso aí, ô Ainda os baixos amarrão Pra tá ligado Deu só um espinho assim De olho Vocês são loucos Hummm O bagulho tá top, mano Fritei bacon pra galera Beleza, deixa o like se inscreve no canal, hein? Valeu Tchau 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 Tchau